Música O vlog de hoje eu tô começando com esse bico Bico porque eu não consegui cumprir o meu desafio, gente O ano passado, em novembro Eu me propus a conseguir chegar a um objetivo que eu nunca tinha conseguido na minha vida Abdomen trincado, rachado, zerinho, aquele abdomen de tanquinho, gominho Em dois meses, e adivinha só, não deu certo Mas, não é porque não deu certo em dois meses que eu vou desistir disso Tive um agravante das férias de final de ano Nossa Senhora, meu bom Jesus A pessoa acordou, foi atropelada por um caminhão Credo Bom dia pessoal, são 5h43 da manhã Eu tô amassada, é sexta-feira Hoje é sexta-feira de feriado Hoje é dia 2 de novembro, é feriado O povo tá dormindo E eu tô aqui acordada pra fazer o que pra ir pra academia Mas vamos lá, vamos pensar Objetivo, foco A chareira já tá na água A chareira já tá na água Vamos fazer café e parte reclamar e bora Vamos Oi melhor amigo Gente, esse aqui é o isocrispe Uma proteína que eu gosto bastante Dá pra ser consumida com fruta, com salada, com iogurte Porque ela tem essas bolinhas aqui, ó Que são bem crocantes E ela tem sabor neutro, eu adoro Você acha que eu vou conseguir as coisas sozinho, vou conseguir não Você acha que só eu acordo cedo, olha que animação Cedo é feriado Vai fazer o que hoje? Vem tomar cerveja, ver os bofinhos, tô chique de doer Você é muito Hoje a gente vai fazer superior, ombro, bíceps, tríceps e abdômen Você acha que eu tô precisando? Pelo amor de Deus, já vai se inscrevendo no canal Já vai deixando seu joinha, vai deixando seu comentário Porque de verdade, eu não sei se eu vou conseguir fazer aqueles três risquinhos Como eu tinha colocado no começo do objetivo dessa série Eu sou bem louca de querer fazer isso em dois meses Uma parte boa de tudo isso que a gente tá fazendo Não é só o objetivo da barriga tanquinho Mas desde que eu peguei firme pra cuidar do abdômen Eu nunca mais tive dor nas costas Tá sendo maravilhoso porque é treino, é musculação, é pilates, é fisioterapia tudo junto E tá dando muito certo Dois Três Dois Três Quatro Sete Vamo Oito Bora Nove Vamo Mais uma Bora Deu Espírito Eu te odeio bola Você é minha pior inimiga nesse momento Um dia pra você que também acordou nessa animação pra terminar com a cara que eu sou amassada. Seis, sete, oito, três, quatro, dois... Se der os dois primeiros passos, eu acho que vai ser fácil. O terceiro, você já perde o equilíbrio. Bora, contrai o abdômen. A gente tá fazendo perna e abdominal com peso, igual a gente falou naquele vídeo, pra trabalhar a hipertrofia do músculo do abdômen. Então a gente tá alternando perna com o abdômen, perna com o abdômen, perna com o abdômen. E essa história de hipertrofia é tão difícil quanto falar. Quanto falar, é verdade, fazer é difícil mesmo. E aí essa semana a gente ainda vai treinar peito e ombro e o último treino vai ser costas e abdômen novamente. E sempre tem abdominal no meio, não foge nenhuma das vezes. Nenhuma das vezes, sim. Vamos lá, partiu que tem muita coisa pra fazer hoje, bora. A gente faz um pouco de tudo pra conseguir chegar lá. Pra conseguir fazer essas muxibinhas aqui, olha que belezinha, tá começando a aparecer os risquinhos. Mas se virar de perfil, ainda tem umas muxibinhas aqui, ó. Tem uns baconzitos que você não pode, ó. Quem tem barriga tanquinho, não faz isso aqui, ó. Não faz esse gordinho, ó. Quem vai me ajudar é uma grande amiga que cuida de mim há muito tempo, que me ajuda com toda a parte da pele e do corpo, que é a esteticista Gisela Haddad. E é pra lá que eu vou agora. Bom, tô firme e forte no meu projeto Barriga Cheia de Gominhos. Lógico que o Caio não vai ser a única pessoa que vai me ajudar. Olha só quem eu vim buscar aqui também. Gisela, minha super esteticista. Ela tá com um monte de tratamentos. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer ultrassom, 72 watts, massagem. Eu queria fazer corrente alça, mas hoje a Ana não vai. Hoje eu tô no dia de menina. Descer a menstruação é um dia muito chato. Vou contar tudo pra você, gente. É verdade, é verdade. Então hoje não dá pra fazer corrente russa, porque eu tenho um pouco de medo de piorar a cólica. Eu tenho muita cólica todos os meses. Então, como eu estou nos dois primeiros dias, tá um pouco mais complicado. Mas essa semana eu volto e a gente vai fazer essa corrente russa. E tem um aparelho que você postou essa semana na sua rede social que eu quero muito experimentar. O que é aquele negócio? É uma mesoterapia sem agulhas. É uma mesoterapia pressurizada. Você não fura, não tem... Não tem agulha. Eu consigo colocar pra dentro, através de uma pistola, tá? O princípio ativo. Eu não vou fazer isso hoje, mas assim que esse aparelho chegar eu vou mostrar pra vocês e vou fazer também. Vou fazer borra no seu abdômen. Venturizada. Isso é pra quê? Isso é pra queimar gordura. Exato! E a licarnitina junto. Ah, a licarnitina eu conhece porque eu uso também pra treinar pra poder queimar mais rápido gordurinhas. Quantas migrares você usa? Ah, eu não lembro de cor. A Gisela já me conhece há muito tempo. Eu já tive barriga chapada, já tive os dois risquinhos, mas ela nunca me viu com gominhos, né? Não, gominhos não. Você tira da maquiagem? Eu sou muito folgada. Eu chego aqui e já peço tudo. Tipo, faz a barriga tranquinho, dá o bumbum na nuca e tira a maquiagem também pela pele. Hoje a intenção é queimar gordura aqui. Como eu não vou fazer corrente russa, é queimar gordurinha que tá por cima da musculatura. Quando você for fazer a corrente russa ou alça, eu vou fazer cavitação. Aí eu consigo, os triglicérides que foram quebrados que estão na circulação sanguínea, eu consigo catalisar ele pro músculo. Gisela é a Gisela que mais entende dessas coisas. Então, vou associar dieta, treino, muito treino, e também vou usar os tratamentos estéticos porque eu tenho pouco tempo. E eu coloquei na cabeça que eu vou conseguir, eu vou dar um jeito. A única coisa que não vale é tomar remedinho pra isso. Também me entreguei a aula de pilates. A Suzy tá me ajudando muito, não só por causa desse objetivo, mas também porque eu tenho problema na coluna. Eu tenho uma hernia de disco. Eu tenho uma pessoa comprida aqui que tá falando e que sofre muito por conta disso. Então, o pilates tá me ajudando a melhorar a postura, a melhorar a força abdominal e deixar o abdômen mais sequinho. E hoje eu quero apresentar pra vocês esta pessoa aqui que me apresentou o pilates. Super Suzy. Ela é quem cuida de todas as minhas dores, da minha coluna. De toda vez que eu travo, é ela que... Ela dá risada, mas é verdade. Eu chego torta, às vezes, aqui no centro de dor, na clínica dela, e ela é quem me arruma. E algum tempo eu comecei a fazer pilates, e eu percebi que o pilates ajuda muito no abdômen. Então, Suzy, além do que a gente faz pra coluna, a gente pode dar uma força mais, assim, incrível. Com certeza. Treino, dieta e alguns tratamentos estéticos. Não, com certeza. Juntando tudo é o caminho certo. É o caminho certo. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos começar. Hoje é a primeira aula de pilates que eu vou mostrar pra vocês. Por favor, não deem risada, porque às vezes eu posso sim ter um movimento esquisito aqui na aula de pilates. Vamos começar. Isso, eu fico mais de fogo, principalmente aqui, mas eu tenho uma cara que é hoje. Aquele é o caminho certo. Então, o que fico mais de fogo é o que eu passou? Daí eu estou dando essa queda, tá? Já, já sabe? Só me deixe de me, não vou deixar um movimento no chão aqui que é mais difícil. Ah, é o que eu faço aqui pra vocês? Porque eu tô com certeza que eu tô com certeza e aqui para mim. Eu tô com certeza que eu tenho um lugar de pilates que eu vou deixar para mim. Essa cara é a caminhar que eu vou ficar para me dar uma de pirates. Azul будете e o lance. Enquanto a gente vai fazendo exercício, aproveita, se inscreve, deixa seu comentário e seu joinha. E aí por hoje deu, né? Eu, porque amanhã de manhã cedo o Caio vai me pegar e já me arrebentar na academia. Bom, cabe aula de pilates, meu dia hoje foi longo, meu filho já tá dormindo, marido ainda não chegou do trabalho, mas eu vou fazer o quê? Vou jantar. E olha só qual é o meu jantar. Fiz uma tapioca, tá? Com atum e cottage. Mega fitness, proteína, carboidrato bom e fibras. Fonte de cálcio, tudo aquilo que eu preciso. Nossa, falando assim, até parece que eu sou nutricionista, mas eu não sou. Minha janta, olha só. Ó o cruze da janta. O porquê eu resolvi não desistir desse objetivo? Porque a gente tem que ser mais forte, a gente tem que tentar, a gente tem que continuar, não pode desistir nunca. Não é porque a primeira vez não deu certo que a gente não tem que tentar uma, duas, três, quatro, cinco mil vezes até chegar aonde a gente quer. Principalmente se isso é uma coisa que faz bem pra gente. Então se você tá começando a treinar agora, também quer junto comigo conseguir esse abdômen trincadinho, quer emagrecer, quer melhorar a sua saúde? Bora postar, coloca aí nas redes sociais, marca o canal, me marca pra gente poder compartilhar dicas. Se você tiver uma boa sugestão também do que eu devo fazer daqui pra frente, deixa aqui nos comentários. Se quiser saber mais alguma coisa daquilo que eu vou fazer daqui pra frente pra chegar ao meu objetivo, também escreve aqui embaixo, deixa seu joinha, por favor. Curte aqui junto comigo e se você não tá inscrito no canal, tá esperando o que, 2019? Vai ter muita coisa legal. Beijo e até o próximo vídeo. Ai não dá gente, esse bolo de chocolate é praticamente assim, é colocar o queijo na frente do rato, o neite na frente do gatinho, é colocar o osso pro cachorro roer, ai gente que maldade! Você não me pertence, você não me pertence, eu vou fazer um mantra, não pode, não pode, não pode! E aí